A Protegidos da Princesa Isabel de Novo Hamburgo entrou na avenida com o tema enredo Quem disse que não falei das flores? E aqui ao meu lado uma flor que há 25 anos desfila na escola. Fala um pouco o que representa para a senhora a Protegidos da Princesa Isabel. Minha vida, meu amor, é tudo para mim. Dá-nos a emoção, vacina dos correntes, inspiração. Essa é a dona Sueli da Silva, uma das baianas mais antigas da escola Protegidos da Princesa Isabel. Alissa Lima para a TVE Carnaval 2015. Protegidos da Princesa Isabel de Novo Hamburgo, uma das baianas mais antigas das flores! E a outra folha é a dona Sueli da Silva.